A nossa cidade, ó, para tal, alho, poxas, nação, cuide, eu posso ser, esse é o bem, cuide, já se é o diabo, quando ela chegou, é, são freitas, já se me enojou as man�is, e o sol queimou. Eu disse que estava cansada E cheio de lugar para ficar Cuidado Eu disse que era tudo que eu canto E disse que pode entrar É, 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 é Quando se me conhecesse Ela me encontrou Entre, é, cuida O seu passado de aventura Onde ela passou É, é, é E eu sem nenhum preconceito Com amor, eu te aceitei Um mês de pouco mais tarde É, foi ela no vazão E aí, cuida Mais um dia sem motivo Ela me falou É, eu vou embora Desta casa E do seu amor É, Valdez nos teclados E pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Rapazé, é o meu parceiro Cuida É O teu pão e tua casa Foi onde eu fiquei Ela pegou o pijinho Fazendo a varinha É, eu morrer Mais um dia Cuida É, sim Eu vou entrar aqui Um espaço Eu quero mandar Uma especial Uma perfeita Amália Pereira Vai, ô cara E meu amigo Talcão Alves É candidato Cuida De, ô cara Vereador de, ô cara E ao frente Também Quero mandar Uma especial A galera da Natura Daqui a pouco Meu amigo aqui Rapazel E o TV do Fizer Lá no Brasil da Bahia Muito bom Desta casa É assim mesmo